Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e neste vídeo nós vamos aprender como criar um míssel e guiar esse míssel através de um caminho. Além de guiar esse míssel através de um caminho, nós vamos aprender também como aplicar textura no nosso objeto e finalmente vamos aprender como criar um sistema de partículas simples para poder simular a fumaça ou rastro de fumaça que esse foguete vai deixar. Tudo isso nós vamos aprender nesse vídeo, só que antes eu quero convidar você a participar do nosso canal clicando aqui abaixo do vídeo em se inscrever, ativar as notificações e também deixar o apoio através do seu like para que a gente possa aprender muito mais juntos aqui no nosso canal. Lembrando também que se você tiver alguma opinião, alguma sugestão sobre os próximos vídeos deixe aqui nos comentários que na medida do possível nós vamos atender a todos, tá bom? Começando aqui o nosso vídeo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é separar ou saber qual é o nosso modelo qual o formato de míssel que nós vamos criar. Eu abri aqui o navegador e fiz uma pesquisa básica e encontrei aqui algumas imagens que eu achei interessante. Vocês podem fazer outras variações, mas eu separei essas imagens aqui que são imagens mais interessantes para o tipo de míssel que eu pretendo criar. Aqui do lado também eu separei essa imagem, salvei ela numa pasta e temos aqui em outras pesquisas um míssel mais simples, mais direto que como vocês podem notar, tá? Então vamos pegar como base aqui esse modelo eu já salvei ele nessa pasta aqui, eu vou deixar para vocês disponíveis lá no nosso site todos esses arquivos e além dessa imagem do míssel, eu também criei uma textura lá no Photoshop essa textura aqui seria a carenagem, toda aquela estrutura em volta do míssel inclusive eu vou abrir aqui o Photoshop para vocês verem e eu tenho aqui o arquivo editável que também vai ficar disponível lá no nosso site então vejam que com o arquivo editável, por exemplo, eu posso criar outros mapas um exemplo aqui, eu vou criar um mapa de bump ou displacement só para vocês verem então peguei aqui os rebits da superfície, separei numa cópia e criei um layer escuro e assim eu posso salvar essa imagem e criar o displacement para cada um desses rebits para ficar aquele leve relevo em cada cabeça de rebits, tá bom? Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem e vamos voltar então lá na nossa pasta mais uma vez então com esses arquivos aqui já separados eu vou abrir o 3ds Max e vou carregar essa referência aqui na vista front então criei um plane, vou tirar esses segmentos do plane arrastamos a imagem para o plane da perspectiva tá muito importante isso se não vai para o background então arrastamos para a perspectiva e vou arrastar esse plane aqui um pouquinho para trás gente, se você é novato, se você não está entendendo nada do que eu estou fazendo aqui abaixo do vídeo tem um link que vai direcionar você para uma videoaula de introdução ao 3ds Max é uma videoaula gratuita que está lá no nosso site você vai assistir ela e vai compreender como funciona o programa na sua forma mais simplificada possível é uma videoaula bem completa ali que eu mostrei para vocês como utilizar esse programa se você é novato se você não sabe nada do programa, tá bom? então não vou atentar aqui aos detalhes eu vou deixar para vocês o link aqui abaixo do vídeo então começando aqui a modelagem, vamos maximizar a nossa viewport com Alt W agora eu vou criar o meu primeiro objeto simples aqui eu vou começar a partir da ponta desse míssel então vamos criar aqui uma esfera essa esfera terá um total aqui vou colocar 30 segmentos 30 segmentos eu acho que está bom agora vamos esticar essa esfera com escalonamento vamos aplicar um modificador Edit Poly esse painel que vocês estão vendo aqui do nosso lado esse painel eu ensinei para vocês como fazer ele em uma videoaula que está logo aqui abaixo também eu vou deixar na descrição para vocês entenderem, tá bom? então voltando aqui na nossa ferramenta vou adicionar um botão Edit Poly para poder editar a superfície vamos apagar aqui a parte de baixo do nosso modelo mais ou menos até aqui está bom Shift J para tirar essa marcação em volta e agora vamos aplicar um modificador FFD 3x3 com o FFD 3x3 pego os Control Points do topo e reduzo o escalonamento para deixar aqui o míssel mais pontudo aqui vamos subir um pouquinho mais também vamos fechar aqui o escalonamento mais um pouquinho e aqui está bom agora eu posso aplicar um Edit Poly novamente selecionar a borda do nosso modelo a parte de baixo e pressionar o botão Shift e puxar para baixo e ele vai fazer aqui como se fosse o corpo do nosso míssel vamos jogar aqui um pouquinho para cima esse modelo para ficar melhor agora vamos fechar aqui a base desse míssel então vamos pegar aqui a borda pressionar o botão Shift com o Select and Scale e vamos fechar aqui a base mais uma vez vou mover para dentro para ficar aqui como se fosse um buraco e finalmente damos um collapse aqui nessa borda para poder fechar nesse míssel eu vou adicionar também alguns segmentos então selecionamos as Eds vamos adicionar aqui um Connect com vários segmentos vou colocar aqui mais ou menos 12 eu acho que aqui está bom e a partir desse momento eu vou começar já a texturizar esse míssel depois nós vamos colocar essas paletas aqui que são essas guias do míssel então vamos começar aqui arrastando a nossa textura para cima do míssel arrastei a textura ela vai aparecer aqui porém ela não está perfeitamente aplicada como podemos ver agora vamos aplicar o modificador UVW Map UVW Map ele fica lá no final da lista dos modificadores fica logo aqui abaixo na letra UVW Map letra U mas eu já tenho aqui os atalhos de todos os modificadores então UVW Map UVW Map do modo Cylindrical e agora vamos ajustar a altura desse cilindro aqui vamos deixar um pouquinho menor e mais baixo também eu acho que até aqui está bom mais ou menos essa altura aqui mais ou menos já mostra para a gente como vai ficar o efeito do míssel vou aumentar só mais um pouquinho e acho que aqui está bom bem, depois de feito isso posso adicionar mais um Edit Poly ao nosso modelo vamos selecionar todo o elemento e vamos aplicar um Auto Smooth clicando aqui em Polygon, Smoothing Groups e Auto Smooth para suavizar toda a superfície agora com o botão F4 eu vou visualizar aqui que o míssel já está bem mais interessante essa ponta aqui vermelha do míssel nós vamos criar aqui um novo material para ela então vamos vir aqui no editor de materiais clicar com o botão direito do mouse Materiais, Scheme Line, Standard e criamos aqui o nosso material da ponta do míssel eu vou deixar o material vermelho posso até capturar aqui a mesma cor mais ou menos aqui um vermelho mais para o rosa vamos adicionar o brilho desse material também já vou aproveitar para capturar esse material que está aqui na superfície do nosso modelo eu vou trocar ele de material físico para o material Standard então vamos ligar aqui no Diffuse liguei no Diffuse Color e aplico esse material novamente ao nosso modelo pronto, depois de feito isso vamos selecionar a ponta do modelo agora através dos polígonos vista front selecionamos a ponta eu acho que aqui dá até para fazer mais uma divisão aqui algo desse tipo mais ou menos um chamfer vamos fazer aqui só para suavizar um pouquinho mais aqui está bom agora selecionamos novamente a ponta vamos ver aqui na perspectiva como está ficando aqui já está bom e finalmente aplicamos esse material vermelho aqui apliquei o material vermelho vou inverter a seleção, Ctrl I e vou aplicar esse segundo material ao corpo também então aplicamos o material ao corpo do modelo vejam que os materiais eles não estão juntando porque eu estou com vários modificadores aqui alinhados então vou converter aqui como de Table Poly através de um Collapse Tool vai juntar todos os modificadores e agora sim eu consigo adicionar os materiais então selecionamos novamente o corpo já está com o material e agora Ctrl I para poder selecionar o topo, inverter e adicionamos o material do topo aqui ao nosso objeto bom nosso míssil já está começando a aparecer já temos a primeira forma dele aqui na base eu vou criar mais um material criar um material escuro vamos colocar aqui um material escuro selecionamos essa base aqui então vou selecionar através dos polígonos fazemos um Grow e agora adicionamos esse material escuro a essa base então já arrastei, soltei e o material foi adicionado agora falta fazer essas paletas aqui então vamos lá na vista front vou criar aqui um box pode ser um box simples mais ou menos desse tamanho aqui está bom vamos alinhar esse box ao nosso modelo então pego aqui a ferramenta Align inclusive eu vou criar esse box pela vista topo vai ficar mais fácil de ver assim então criamos aqui um box vamos vir aqui na nossa ferramenta Align ou Alt A alinhamos ao nosso míssil marcamos a opção X, Y, Z centro com centro ou pivô com pivô tanto faz nesse caso depois de feito isso vamos adicionar uma indicadora Edit Poly a essa paleta selecionamos o subobjeto Vertex movemos para o lado pode ser aqui para a nossa direita vamos deixar aqui um pouco mais abaixo do modelo acho que aqui está bom vamos aproximar um pouco mais também e agora eu vou criar aqui só um efeito de asa mesmo só para gerar esse efeito aqui da paleta então na vista top também vou reduzir o escalonamento e vejam que o ponto central dele está bem no meio do meu modelo a partir de agora vamos lá na vista front mais uma vez eu vou criar uma cópia desse objeto porém eu vou multiplicar algumas vezes vamos ativar a nossa ferramenta Snap Toggle para travar de ângulos de 5 em 5 graus pressionamos o botão Shift e rotacionamos para qualquer lado vou rotacionar aqui no sentido horário 90 graus soltei e vou definir a quantidade de cópias vou colocar aqui um total de 3 cópias completando 4 paletas temos aqui as 4 paletas vamos adicionar o material desse objeto aqui vou pegar aqui um novo material pode ser uma cópia desse material preto adicionamos a seleção e agora mudamos a cor vou deixar aqui um tom de cinza mais clarinho perfeito e para finalizar agora vamos juntar esses objetos com a ferramenta e teste ou botão e teste vamos atachar aqui as paletas ele vai juntar os materiais chamado aqui de material ID e ele vai criar aqui um novo material para a gente então eu posso apagar todos esses materiais e capturar esse novo material que ele já vai criar esse material completo aqui para a gente com os multi sub-objetos vamos ver de perto aqui ele vai criar todos os IDs bom nosso míssel já está pronto agora eu quero começar a desenvolver o caminho que esse míssel vai percorrer então eu posso criar aqui um shape vamos criar aqui um shape simples ou uma linha né vou criar uma linha de um ponto a outro no meio dessa linha eu vou adicionar um segmento então vamos clicar aqui em divide no nosso painel temos um botão chamado divide ele vai dividir uma vez no meio puxamos esse pontinho para cima e por enquanto eu vou deixar assim tá o próximo passo será criar uma cópia desse míssel observe que o ponto pivô dele está bem no topo do míssel eu quero colocar esse ponto pivô mais no meio então vamos vir aqui no nosso painel hierarquia e ele vai centralizar agora vamos aqui no nosso painel lateral inclusive eu vou já adicionar o caminho desse míssel para ficar mais fácil vou criar uma cópia dele aqui de backup vou deixar do lado agora selecionamos o míssel vamos aqui no painel animation constrain e path constrain path constrain ele vai guiar o míssel aqui através dessa linha então nós fazemos aqui a animação veja que ele já vai criar aqui para a gente também já dois keyframes temos um keyframe aqui de cada lado no frame 0 e no frame 100 e ele vai criar esse caminho aqui agora eu preciso fazer com que esse míssel siga exatamente a linha exatamente esse caminho que nós criamos então vamos vir aqui no nosso painel painel motion para quem não está vendo esse painel você pode tirar aqui da seleção sem querer basta você selecionar o míssel vir aqui em motion e em motion você vai ver aqui todas as opções dessa trajetória do míssel aqui abaixo eu tenho uma opção chamada follow que seria seguir mais ou menos aí na tradução vamos ver como que o míssel reage agora agora eu tenho aqui também o axis que seria a direção já vou colocar como z e ele vai seguir exatamente a direção z aqui da nossa linha depois de feito isso selecionamos a linha aqui mais uma vez selecionamos esse pontinho de vertex clicamos com o botão direito e marcamos a opção smooth então cliquei mais uma vez aqui smooth e ele vai criar a linha para o nosso míssel vejam aqui agora ele vai criar essa trajetória balística para o nosso míssel depois de feito isso vocês podem editar aqui a linha o quanto que vocês quiserem então aqui por exemplo o míssel vai fazer exatamente a trajetória de acordo com o seu ponto aí que você vai colocar na cena então já temos aqui a trajetória do míssel e temos a curva criada o próximo passo é criar o efeito da fumaça o que está faltando aqui para o efeito da fumaça eu vou criar uma trajetória um pouco mais complexa então vamos vir aqui no painel create line vou criar uma linha aqui bem complexa vamos passar na linha aqui fazendo uma trajetória bem diferente da anterior selecionamos todos esses pontinhos que acabamos de criar clicamos com o botão direito do mouse e marcamos a opção smooth para suavizar todos eles depois de feito isso eu vou separar eles aqui vamos puxar um pouco para cima puxamos um pouco para baixo e aqui nós vamos fazer com que ele fique um pouco diferente se vocês quiserem editar essa curva para ela ficar mais aberta é só clicar com o botão direito do mouse habilitar como BZE e aumentar o escalonamento isso aqui vai ajudar a controlar mais essas curvas eu acho que aqui está legal dá para a gente poder começar aqui a nossa animação vou deixar desse formato aqui agora eu vou pegar o meu backup e vou fazer o mesmo procedimento com ele só que antes eu vou adicionar um objeto que não vai aparecer na renderização então vamos criar aqui por exemplo um cilindro pode ser um cilindro mesmo criamos esse cilindro eu vou alinhar com a ferramenta Align vamos alinhar ao nosso foguete vou deixar esse cilindro aqui bem no finalzinho aqui do foguete vou sair daqui mais ou menos agora eu vou clicar com o botão direito do mouse Object Properties ou propriedades desse objeto e vamos desmarcar a opção renderable para que ele não renderize por fim eu vou linkar esse objeto ao nosso míssil para que ele acompanhe sempre o míssil na trajetória então eu pego aqui o meu objeto ferramenta Select and Link e linkamos esse cilindro ao míssil depois de feito isso o cilindro passa a acompanhar o míssil agora o próximo passo é colocar o míssil na mesma trajetória então vamos ir aqui em Animation Constrain e Path Constrain linkamos o míssil habilitamos a opção Follow e finalmente a direção Z e vejam que o míssil agora ele está percorrendo a trajetória e com ele ele vai levar sempre esse cilindro aqui depois de feito tudo isso nós vamos começar a criar então a partícula do nosso míssil porque agora eu tenho toda a trajetória do míssil definida aqui a partícula eu quero que seja da seguinte forma ela vai começar aqui uma partícula já do tamanho aqui digamos que da traseira ou da base do míssil aos poucos ela vai aumentar o tamanho depois eu quero que ela diminua então ela vai começar a diminuir o tamanho até sumir totalmente então o que eu vou fazer aqui é uma animação de aumento e redução dessa partícula vou começar aqui então com uma partícula simples vamos pegar aqui uma Geosphere essa Geosphere vou marcar a opção como Octa para que ela fique mais simplificada e vamos colocar aqui dois segmentos para começar isso aqui é importante para que você possa simular a partícula sem pesar demais na renderização feito isso eu vou fazer a animação agora da partícula então vamos ativar o Auto Key vamos arrastar a Keyframe até o frame de número 10 vamos desmarcar a opção Auto Key primeiro e eu vou fazer aqui o alinhamento dessa partícula aqui na traseira do míssil vou reduzir o tamanho dela também vamos deixar menor acho que aqui desse tamanho que está bom agora eu faço a animação que eu falei com vocês então Auto Key vamos arrastar até o frame de número 5 aumenta o tamanho dela vou deixar bem grande depois no frame de número 15 vamos deixar bem pequena isso aqui está bom já fizemos aqui uma animação agora vamos fazer com que essa partícula saia da traseira aqui do nosso foguete ou do nosso míssil então vamos acessar o nosso painel de partículas vamos vir aqui em Create Particle System PF Source sistema de partículas aqui no sistema de partículas nós já temos aqui uma emissão padrão do nosso sistema vamos abrir o Particle View sistema de partículas aqui para poder editar o nosso sistema e aqui eu vou definir alguns eventos para que nós possamos carregar essa partícula aqui então a primeira coisa que eu preciso saber aqui é o tipo de visualização da nossa partícula por enquanto está como ticks vamos marcar como geometria ele vai mostrar aqui alguns boxes para a gente o próximo passo é que eu vou reduzir a quantidade em birth vamos deixar a quantidade em 100 vou colocar aqui em 100 para ficar bem reduzida a quantidade de partículas e emit stop eu vou deixar em 100 também já que nós temos uma timeline com 100 frames então temos aqui ele vai parar de emitir somente lá no frame 100 bom agora eu tenho que fazer com que esse objeto aqui seja o nosso emissor de partículas então vamos vir aqui em position icon e vamos trocar por um position objects colocamos aqui um position objects clicamos em add e adicionamos esse cilindro após adicionar o cilindro vamos arrastar a nossa timeline vejam que ele já começa a deixar aqui alguns rastros de partícula ele vai soltar aqui as partículas conforme ele vai percorrendo o caminho o próximo passo é trocar essa partícula por enquanto a partícula é um box é um quadrado mas eu quero que a partícula seja esse objeto aqui então vamos vir aqui no nosso sistema de partículas mais uma vez aqui eu vou pegar um shape instance vamos lá na letra para isso shape instance e adicionamos aqui abaixo de speed a rotação não é necessária vamos deletar aqui o botão delete shape instance vamos capturar o nosso shape então capturei aqui o shape e a partir de agora ele vai emitir a geosphere aqui de perto nós vamos ver por enquanto ele não está mostrando vamos pegar aqui o tipo vou tirar esse shape aqui vamos deixar somente o shape instance agora sim ele vai fazer aqui vai fazer as bolinhas parecendo um cabrito mesmo bom o próximo passo é fazer aqui com que essa emissão ela fique reta aqui com a nossa linha para que ela acompanhe mais ou menos aqui o rastro da linha esse efeito de gravidade ele é adicionado aqui através do speed que seria a velocidade da partícula então vou reduzir a velocidade vamos deixar aqui a velocidade praticamente em zero vou deixar aqui em dois centímetros para começar e vejam que a partir de agora ele vai emitindo as partículas só que essas partículas elas não tem animação elas vão ficar estáticas aqui no nosso caminho então vamos voltar lá no nosso position object position object aliás vamos aqui em shape instance que capturou a geosphere nesse shape instance nós vamos habilitar aqui uma opção para poder animar o nosso shape então animate shape vamos ver agora o shape animando ok e aqui o tipo de sync vamos colocar a sincronização dessa partícula com o particle age então o particle age ele vai emitir as partículas e elas vão aqui começando a aumentar e reduzir conforme nós fizemos a animação agora eu quero que essas partículas sumam a partir de determinado keyframe então vejam aqui que eu estou no keyframe de número 15 e eu quero que elas comecem a sumir a partir de agora então vou adicionar aqui um operador chamado age test ou teste de idade da partícula e vou definir com que esse age test ele comece a atuar com 15 frames a variação vou deixar com 0 e agora eu vou adicionar um novo operador aqui chamado delete então vamos deletar aqui essas partículas a partir do frame de número 15 vamos testar aqui mais uma vez e vejam que as partículas agora vão começar a sumir agora vamos voltar aqui em buff vou aumentar o número de partículas vamos começar com mil partículas mil partículas aqui ele vai fazer mais ou menos o rastro do foguete vamos ver aqui pela vista top vai ver como que está ficando e a partir de agora é só vocês definirem aqui como que vai ficar a animação eu posso reduzir aqui por exemplo o delete para poder remover aqui o delete o tamanho inicial da partícula nós também podemos aumentar aqui em shape instance aumentar aqui o tamanho ou reduzir podem fazer variações também é legal fazer variações já que se trata de uma fumaça e aqui é só vocês brincarem com o sistema de partículas vamos criar aqui uma pequena variação só para ver como que as partículas elas vão se portar a partir desse momento é só seguir aqui criando o material da partícula então vou adicionar aqui já um material vamos pegar aqui um material para essa partícula material estático mesmo vamos colocar aqui em qualquer lugar nesse material vamos clicar em none capturamos o material standard e arrastamos esse material aqui para dentro do nosso editor de materiais para que possamos editar esse material então colocamos como instância nesse material também mudamos a cor aqui para uma cor pode ser um cinza escuro mais ou menos isso aqui vamos ver aqui como está ficando o nosso material agora já ficou cinza escuro se trocarmos a cor aqui para um verde por exemplo o nosso material vai ficar verde só para vocês entenderem aí que nós estamos adicionando o material da fumaça vamos fazer aqui mais um teste agora vamos ocultar todas essas linhas e objetos aqui o nosso sistema de partículas não precisa ocultar high selection e agora vamos fazer aqui a animação do nosso foguete com as partículas se vocês quiserem reduzir essa velocidade do foguete é só aumentar a timeline também então vamos visualizar aqui selecionando o foguete temos aqui os keyframes vou aumentar o tamanho dessa timeline vamos colocar aqui mais ou menos em 500 frames que está bom vou arrastar essa timeline lá para o final número 500 e agora eu tenho que voltar a editar o nosso sistema de partículas porque vejam que nesse modo a partícula ela fica um pouquinho diferente e também a velocidade já está bem mais lenta então temos essa velocidade agora eu acho que essa velocidade aqui está muito baixa vamos aumentar aqui um pouquinho mais vou deixar aqui 320 fazemos um novo teste agora e vejam que com esse novo teste já ficou até melhor aqui o nosso sistema de partículas vou entrar novamente aqui no nosso painel o particle view e eu vou voltar aqui para poder aumentar um pouquinho esse sistema de partículas então vamos ver aqui que ele para mais ou menos no frame 100 mas eu quero aumentar aqui em buffer vamos colocar aqui em mid stop vamos deixar aqui em 300 o valor 300 eu acho que está bom porque depois ainda vai emitir algumas partículas mesmo depois de 300 e vejam que aqui ele para nós fizemos a animação até o 300 então ele vai fazer a parada aqui justamente no 300 vamos fechar a timeline mais uma vez aqui para 300 ok e vamos ver o resultado final da nossa animação então vamos dar um play aqui na nossa na nossa timeline para ver como que o nosso missile está sendo guiado aqui no caminho gente só para adicionar um efeito final aqui para ficar bem interessante eu vou criar uma câmera acompanhando esse missile dá para ficar bem legal então vou selecionar a câmera botão Z para dar um zoom esse objeto aqui ele não aparece na renderização final se vocês renderizarem aqui vou renderizar com uma imagem aqui no background vamos colocar aqui uma imagem de fundo colocar aqui uma cor mais clarinha agora sim fazemos um novo render e vejam que não vai aparecer aquela peça rosa tá bom depois de feito isso então eu vou criar uma câmera o atalho da câmera é Ctrl C Ctrl C de copiar no Windows ele vai criar uma câmera para a gente vou tirar o target da câmera o alvo e vou linkar essa câmera lá no nosso missile então linkei a câmera a partir de agora a câmera ela vai acompanhar o missile também vamos ver aqui com duas viewports para ver como que vai funcionar perspectiva aqui e aqui a vista da câmera botão C para poder acompanhar a câmera então acompanhando a câmera vocês vão ver que não dá a impressão de que está movimentando mas se eu criar aqui alguns objetos na nossa cena eu vou pegar aqui por exemplo a nossa ferramenta Freeform para poder criar algumas coisas vamos ver agora com a câmera e agora eu consigo perceber que a câmera ela segue exatamente aqui a direção do nosso missile bem pessoal mais uma vez aí está entregue espero que vocês tenham gostado desse vídeo um vídeo com muita instrução mas eu tenho certeza que vai ser bom para o aprendizado de vocês forcem um pouquinho a barra para aprender um pouco mais principalmente para você que já está há mais tempo no 3ds Max no mais eu vou deixar aquele grande abraço a todos não esqueça de se inscrever no nosso canal você que é novato que está chegando agora já aproveita para clicar aqui abaixo no botão inscrever-se ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo aqui do site GFX Total GFX Total